Olá gente, uma 2019 tá chegando, tá na hora de se preparar para o cinema do ano que vem, não é mesmo? É por isso que hoje você vai ficar sabendo das melhores estreias para o cinema no gênero de super-heróis para 2019. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, inscreva-se no canal. É o boy, o rebote da adaptação do personagem do Mike Minola. Dessa vez nós temos o David Harbour como Garoto do Inferno e parece que o negócio tá indo muito bem. Recentemente tava rolando a Comic Con de Nova York e começou a sair um monte de coisa bacana. Não apenas, né, sobre o Hellboy, mas sobre outros filmes também que eu mostrei ano que vem. Assim que foi avisado que o Hellboy seria o David Harbour de Stranger Things, todo mundo ficou meio assim, hum, será que realmente dá pra fazer um Hellboy melhor do que o personagem dos filmes do Guillermo del Toro? Assim que saiu a primeira imagem, eu acredito que tenha sido de teste, todo mundo ficou em silêncio concordando que, sim, dá pra fazer melhor e muito melhor. E com as imagens recentes, então a prova de que vai funcionar tá ainda mais crível. O filme promete ser ainda melhor do que o filme, os dois filmes do Guillermo del Toro de 2004 e 2008. Dessa vez eles parecem estar tentando colocar full mode terror, full mode B10, porque o negócio tá indo bem. Mas a produção não escapou, né, das controvérsias, porque eles colocaram o ator Edis Crane pra interpretar o personagem japonês americano Ben Daimio. O Edis Crane resolveu sair do papel, dando espaço para o Daniel Daikin. O Hellboy é o investigador paranormal de uma agência não governamental que caça bruxas, demônios, seres de folclores? Eu acredito que esse filme vai ser genial. Ainda não saiu o trailer, mas as expectativas são muito altas. Até agora, se não mudar de novo a data de estreia, ele vai estrear em 12 de abril de 2019. E como vai funcionar pra você? Os Novos Mutantes Tá aí um filme complicado. Ele vai ser um filme de terror com personagens do universo de X-Men. É, é uma produção da Fox que tá muito complicada de sair. Era pra ter saído agora, no começo de 2018, ele e também a Fênix Negra. Mas não deu muito certo, alguma coisa deu errado lá e eles estão tentando consertar. Todas as notícias apontavam que eles estavam tentando deixar o filme um pouco mais assustador e mais dezoito. E esse será o primeiro filme de super-herói a tocar no gênero de terror. Se os filmes de super-herói já se reinventaram como filmes de ação com comédia, filmes de comédia com ação e fantasia com ação. Então nós temos a chance, a possibilidade de um filme de terror de super-heróis dar certo. E principalmente eu tô torcendo, né, porque nós temos a nossa querida brasileira Alice Braga no elenco. A ideia de fazer esse filme foi influenciada lá pelo sucesso de outros filmes da Fox, como Logan e Deadpool. Que aí deu um pouco mais de confiança pra empresa decidir fazer uns filminhos diferentes com seus personagens da Marvel. Os Novos Mutantes são basicamente uma equipe bem mais jovem dos X-Men, criada pelo próprio professor Xavier. Com a compra da Fox pela Disney, a coisa fica um pouco diferente. Por isso a incerteza quanto ao futuro dos Novos Mutantes. Se é... é complicado. Eu torço pra dar certo. Por enquanto, a previsão é de que estreie em agosto de 2019. Homem-Aranha longe de casa. A gente sabe que o Homem-Aranha tá meio morto, né, depois de Guerra Infinita. Como essas coisas serão resolvidas, a gente... só pode especular. Mas o que sabemos sobre o filme é que ele vai se passar na Inglaterra. E o vilão é o mistério interpretado pelo grande Jake Gyllenhaal. Não temos muitas informações sobre Far From Home, mas se tem uma coisa que eu acredito é que vai ser bacana. Porque o filme anterior, o primeiro filme que marcava a volta do Spider-Pro... A Marvel foi até bacana. Principalmente por causa de seu vilão, o Abutre. Apesar de eu não gostar tanto assim do Tom Holland, eu acredito que vai dar tudo certo nesse filme. Porque na Marvel a gente confia, né, minha gente? Até agora, a data de estreia pra Homem-Aranha tá definida pra julho de 2019. Bem depois de Guerra Infinita. Tá gostando do vídeo? Porque a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre os filmes de super-heróis de 2019. Então não fecha aí a sua aba, porque o negócio ainda vai ficar muito melhor. Vingadores Guerra Infinita Parte 2 Vingadores, minha gente, arrecadou 2 fucking bilhões de dólares. É simplesmente fantástico. Ele marca o fim de um dos maiores feitos do cinema. Um universo cinematográfico feito durante 10 anos com muitos filmes. Que são, em sua maioria, até muito bons. O primeiro Guerra Infinita foi simplesmente emocionante. Cada cena, cada herói, cada morte no final. Foi tudo muito legal, muito excitante. Como uma pessoa que adora filmes, eu... Cara, eu vi muita coisa legal ali. Não é simplesmente um filme de herói. É um feito comercial. E é também um grande feito do lado dos filmmakers, né? Porque o Joe Russo, os irmãos russos, são excelentes aqui. Até agora a gente sabe que existem possíveis timelines. Ou seja, a gente vai ter uns dois Capitão América. Uns dois... ou três. Mas não é só por causa das notícias, não. É por causa que a história Guerra Infinita realmente envolve até dois Thanos. Pode esperar que vai ter muita coisa bacana aí. Isso também marca, na verdade, o último filme do Capitão América. Não, não do Capitão América. Mas sim, o último filme do Chris Evans no MCU. Eu tô esperando eles anunciarem também se será o último filme do Robert Downey Jr. Porque vocês sabem, ele tá ficando caríssimo. Tá na hora de mudar um pouquinho, né? Principalmente porque, gente, ele não vai querer fazer o Homem de Ferro pra sempre. E é claro que o filme estreia em 3 de maio de 2019. E se não mudar a data? Eu acredito que não muda não. Porque, como eu disse anteriormente, na Marvel a gente confia, não é mesmo? Capitão Marvel A Capitão Marvel veio pra ficar. A bicha tá ficando excelente. As primeiras fotos mostravam a Brie Larson não muito legalzinha naquele uniforme verde. E todo mundo ficou, meu Deus do céu, cadê a bunda dessa mulher? Mas, como sempre, eu pensei, gente, calma aí que esse negócio tá estranho. Isso pode ser simplesmente um flashback? Ela pode estar trabalhando pros Skrulls? Porque essa coisa dos Skrulls, cara, nós temos até o Jude Law nesse filme, então o negócio vai ficar bom. O Lee Pace, tem muita gente bacana aqui, até o Samuel L. Jackson. O filme vai se passar nos anos 90. Vai mostrar como a vida dela, né, se desenrolou, como que ela foi parar no espaço. E também promete falar um pouco da invasão secreta dos Skrulls. E isso vai ser muito legal. Claro, não podemos deixar de citar que esse filme é a resposta da Marvel pro fato de não ter muitos filmes de super-heroínas no próprio universo delas. Eu não culpo ela porque era outra cultura, eram outras ideias quando o MCU começou. Agora nós temos grandes heroínas que terão seus próprios filmes na Marvel agora. E quem não ama uma boa heroína, né, minha gente? Ou seja, o próximo filme de uma heroína será da Viúva Negra. Será essa tarde demais pra fazer um filme da Viúva Negra? Eu acho que sim. Mas eu assisto tudo que vier. E principalmente, né, minha gente, é Scarlett Johansson. O filme da Capitã Marvel até agora tá prometendo bastante porque, apesar do trailer não ter sido tão assim excitante e tal, eu tô muito feliz em ver a Brie Larson como Capitã Marvel ter algumas coisas estranhas, por exemplo, o capacete dela debaixo d'água que tá meio... não combina com o nariz dela ali. Mas eu acredito que aquilo ali vai ser mudado na pós-produção. X-Men, a Félix Negra. Agora nós vamos falar sobre essa bagunça chamada Félix Negra. Primeiro eu vou reclamar que não tinha necessidade de pular logo pra saga da Félix Negra. Poderia ser simplesmente uma evolução. Vários filmes, uma trilogia planejada, mas não! O filme era pra ter estreado esse ano. A data mudou diversas vezes. Inclusive, depois do trailer. Um dia depois do trailer, a data de estreia mudou. E isso só gera desconfiança por parte de quem tá esperando esse filme. X-Men, a Félix Negra, vai levar os heróis pro espaço. Dessa vez eles são reconhecidos como heróis mesmo. E olha só, estão usando uns uniformes meio diferentes agora, né? Deixaram o couro pra lá e agora estão usando um jumpsuit com um X amarelo. E isso vem direto dos quadrinhos. Mas tá complicado de confiar nesse filme, viu gente? Esse filme é muito esperado justamente porque todo mundo quer ver o que que vai dar. O que que vai sair daí? Alguém vai morrer. A Félix vai simplesmente morrer também. O que que vai acontecer aí? Quais as mudanças? Eu não vou nem falar a data de estreia desse filme porque a gente não sabe mais nada. Muda o tempo todo. Então, vamos esperar, né? Vamos esperar pra ver se sai dessa vez de verdade? Mulher Maravilha. Bom, a Mulher Maravilha acaba de sair da Primeira Guerra Mundial, da sua decepção com a morte do Steve Trevor. E agora o Steve Trevor tá de volta. O que que tá acontecendo? A estreia do filme da Mulher Maravilha gerou muita mudança. Inclusive na Marvel, né? Que agora tá fazendo a Capitã Marvel justamente por causa do sucesso da Mulher Maravilha. Ou seja, eles abriram o zóio e viram, caramba, tem um mercado bom aí de garotinhas que querem ver suas heroínas astelonas. Mas de volta a Mulher Maravilha? Como assim o Steve Trevor tá vivo? A Gal Gadot, é claro, tá arrasando como personagem. E a vilã será a Chita, interpretada pela Kristen Wiig. Nós temos a diretora de volta agora, viste? A viste tá ricaça. Ela também escreveu a história junto com o Geoff Jones. Embora o roteiro não seja deles. As expectativas pra Mulher Maravilha são ainda maiores. Justamente porque o primeiro funcionou. Foi engraçado, foi divertido. Teve uma boa mensagem. Então, o segundo tem que ter também. Sem contar que ele é também um dos melhores filmes, se não o melhor filme... Ó, a minha opinião... DCU. Se é que ainda DCU ainda existe, né? Até agora o filme vai estrear em 1º de novembro de 2019. Shazam. O Shazam tava em desenvolvimento desde 2008. Muito tempo mesmo. Coditou-se até que o super vilão seria o Adão Negro. E sim, ele seria um ótimo super vilão. Mas o Adão Negro é bem mais adulto do que agora a versão do Shazam que estamos vendo no trailer. Vocês podem ver um grande Adão Negro lá naquele lindo God's Among Us. É praticamente um filme, aquele jogo. Nossa, é muito legal. Eu parei com meu marido simplesmente pra assistir só as cutscenes. Porque são tão legais. Mas de volta ao Shazam, né, gente? O trailer já saiu e mostra que o Shazam interpretado pelo Zachary Levy será mais cômico. Ele já é cômico. Especificamente voltado para o público mais jovem. Fanto juvenil. As mudanças são bem drásticas. O vilão será o Dr. Silvana e o Mago Shazam tá feiaço, vilho. O que me deixou desanimada justamente pra esse filme foi uma coisa pequena. Uma cena mostrando o Mago Shazam e sua peruca. Ô senhor, que peruca podre. Parece coisa super barata. Mas sim, eu tava muito animada pro Shazam. Agora, nem um tanto. Mas esse filme provavelmente vai fazer um pouco de sucesso. Ou muito. Vamos esperar pra ver. O filme até agora vai estrear em abril de 2019 também. Glass. O vidro. Nos anos 2000, ou mais especificamente em 2000, nós tivemos um filme chamado Corpo Fechado. Do M. Night Shyamalan. Mas o que realmente chamou a atenção foi o Split, ou seja, fragmentado. No finalzinho do filme todo mundo ficou super animado quando viram o David Dunn, o herói de Corpo Fechado. Aí ficou claro que o negócio era bem maior do que a gente imaginava. Olha só que coisa interessante. O filme custou 9 milhões e acabou quase 300 mil. Grande sucesso comercial. Com isso, todo mundo já esperava uma sequência. Então, o... O Shyamalan chegou e disse, cara, isso aqui é parte de uma trilogia. Hoje mesmo saiu o trailer 2 pra Glass. E simplesmente fantástico. Não é o típico filme de super-herói. É um filme, ué, o Shyamalanesco. A gente pode chamar assim? Muito interessante. Nós temos o James McAless. Meu Deus, que homem foda. Samuel Jackson, como o Senhor Vidro, sempre fantástico. Outra coisa que, ué, eu acredito que esse filme vai desenterrar de... Joxer. Vai desenterrar de vez o... Bruce Willis. Eu não vou falar do filme do Joker, né, minha gente? Porque o Joker não é um herói. Mas que o povo tá animado pra ver. Ah, estão. Eu vou esperar pra ver porque eu cansei de criar expectativas pra coisas novas da Warner DC. E aí, você acha que agora você tá preparado pra ir no cinema ver os filmes de super-heróis? Me diz aí nos comentários qual que você vai assistir nos cinemas. É claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like. A gente se vê no próximo. Tchau!